Seria tão diferente Se a gente que a gente gosta Gostasse um pouco da gente Seria tão diferente Se a gente que a gente gosta Sentisse o que a gente sente Se tudo que a gente sente A gente que a gente gosta Sentisse assim, de repente Seria tão diferente Se quando a gente chorasse Chorasse só de contente E a gente que a gente amasse Amasse um pouquinho a gente Seria tão diferente Seria tão diferente Se tudo que a gente sente A gente que a gente gosta Sentisse assim, de repente Seria tão diferente Se quando a gente chorasse Chorasse só de contente E a gente que a gente amasse Amasse um pouquinho a gente Seria tão diferente 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 E aí E aí Amém.